O Salles.com.br, aqui na Praça da Juventude, onde está acontecendo a segunda conferência municipal de cultura. E eu estou aqui com ele, o Nides Afonso da Silva, claro que todo mundo conhece ele como Nides e doutor, mas ele é o secretário de governo e a pasta é responsável por essa organização da segunda conferência. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa conferência. É a segunda, teve a primeira, agora a segunda. Boa tarde, ouvintes aqui da Rádio Caissara, nosso amigo Salles. Nós estamos aqui realmente na segunda conferência municipal de cultura do município de Glória. A primeira foi na gestão da ex-prefeita Ana Vilma, sobre a coordenação do nosso amigo e colega Tássio Castor, que na época era o secretário de cultura da pasta. Infelizmente, não ficou nada registrado, mas nós agora estamos na segunda conferência, onde eu fiz questão que se registrasse tudo. Para mim, a serventia tem que ser através dos registros que ficam nos anais da casa, para amanhã ou depois, quem vier não suceder, tenha condição de fazer um trabalho e verificar que por aqui passou o secretário de governo, Nido de Doutor, o coordenador de cultura Danilo, e nós, junto com toda a equipe, nosso amigo Sérgio, que é do esporte, mas sempre nos auxiliando. Esporte é cultura. Esporte é cultura. E nós temos aí uma equipe vasta do nosso município. Eu quero aqui agradecer ao prefeito Davi Cavalcante, pelo incentivo, por nos atender em todos os sentidos na questão de levar a cultura ao nosso município. Nós tivemos aqui a abertura com a presença da minha colega secretária de Educação, Deus Ângela, meu amigo secretário Tássio Castor, e também com vários membros, inclusive com Danilo, que é o nosso linha de frente nessa questão. Então, nós só temos a agradecer e dizer que nós estamos aqui para fazer a cultura do nosso município. E essa reunião é de suma importância, ou seja, essa conferência é de suma importância, porque aqui está sendo discutido os temas referentes ao nosso município, e nós vamos daqui tirar uma documentação aonde ficará registrado para o futuro. O governo do estado enviou o Alex Maia, ele que está aqui também fazendo parte dessa coordenação, organizando também, ajudando o município, porque daqui saem delegados para o Conselho, para a conferência em Salvador, que é o delegado, de Salvador tira o delegado também para a nacional. Positivo. Então, nós estamos na municipal, teremos a estadual e futuramente a nacional. Isso é de suma importância, agradecer a presença de Alex, que está fazendo um ótimo trabalho, ótima explanação, agora mesmo estão os eixos reunidos para discutir os temas, e dentro, em breve, nós vamos estar encerrando. E eu quero aqui agradecer de coração, mais uma vez, a todos aqueles que estão participando conosco, e ao nosso prefeito, Davi Cavalcante, pelo empenho, pelo trabalho e por sempre estar nos atendendo naquilo que nós temos feito de melhor para o município de Glória, na cultura, no esporte, no turismo e no lazer do nosso município. Perfeito. Então, Francisco Salles, para a Rádio Web Caissara, aqui na segunda conferência municipal de cultura. A Rádio Web Caissara, aqui na segunda conferência municipal de cultura. A Rádio Web Caissara, aqui na segunda conferência municipal de cultura.